Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge Bom dia, pessoal Bom dia 5h59 da manhã, 6h para ser mais exato Estamos indo a Curitiba Com a motoca Levar a moto para o Novo dono Eu não vou filmar uma viagem aí que eu quero economizar a bateria Aí nós conversamos mais pra frente chegando em Curitiba Falou pra vocês Até que tchau é gostoso Mas eu prefiro aipim Quante a gente Quante alegria A minha felicidade é um crediário Nas casas Bahia Deixa eu ver, deixa eu ver Quante alegria Quante alegria A minha felicidade é um crediário Nas casas Bahia Tava filmando essa coisa Acho que apertei Pra bater uma foto e gravou Conseguindo Agora nós botaram pra filmar mesmo Aquela hora eu tava cantarolando Fui tirar uma foto da paisagem E apertei pra filmar Nem vi Eu tava cantarolando que eu tava feliz Tinha parado de chover A pista tava seca Então Deu pra dar uma esticadinha Só pra mostrar pra vocês a acerração que é aqui Logo pra frente ali eu vou passar Pelo ponto mais alto da BR-116 São 1.270 metros De altitude acima do nível do mar É aqui que nós estamos Nós estamos nas nuvens Nós estamos nas nuvens Aqui por aqui tem uma placa O que que diz Já tirei foto aí um monte de vez Com a ninjinha aqui Olha a placa 1.268 metros Sempre tem sensação aqui E aí nós vai Na prudência, né É, prudência não é só marca de camisinha Prudência é Prudência é o que você tem que ter Na hora de viajar Com sua motoca Em dia de chuva Não vai dar pra mostrar Nossa, olha A marca de óleo no chão Com a curva pra trás ali Tava uma marca que olha Só por Deus mesmo Tem que tomar muito cuidado Nessas estradas aí Botei pra filmar aqui de novo Que Um cara do De um gol branco Ali Eu fui ultrapassar Ele deu com a mão Se eu não entendi o sinal E agora aqui no pedágio Deu a coincidência de Parar bem atrás dele Ele não tava filmando Mas Mandar um abraço pra você Que coisa bacana Já de dessa aí Encontrar um inscrito aí do canal Um abraço pra tu rapaz Rapaz não é piá né Nós já tamo no Paraná Tamo aqui em Mandirituba Tá vendo a marca de óleo ali Olha o perigo que é Essas estradas nossas Ali atrás eu tinha colocado pra filmar Pra ver se conseguia mostrar Mas não sei se apareceu agora Tenho certeza que Que tá bem aparecido Mas é isso aí Graças a Deus Tudo certo na minha viagem Tamo quase chegando em Curitiba Olha é barro na pista É chuva Ô meu dedo ao céu Não é fácil Olha desnível na pista Meu Deus É muita aventura Pra algum estilo de vida só Mas a sensação de liberdade Não tem preço Não tem preço Chegamo em Curitiba Dez horas em ponto Devemos bem Tranquilinho Quatro horas de viagem Muito vento Chuva Perigos E tudo mais Eu vou aproveitar Já vou direto ali Na oficina do Lúcio Arte Ele Faz pinturas aí Especializado em Em motos Por que que nós vamos lá Jorge Que nós vai ver uma pintura Pra moto nova aí Vamos ver se acertamos No preço ali e tal Dependendo das condições Vamos Vamos ver se a gente Pinta A motoca aí Deixar Ela com a cara de Jorge Nossa Vai pintar de cor de bosta Não A gente vai Deixar Com a minha personalidade Então segue Segue nós aí Pela linha verde Direto de Lages Agora já em Curitiba Quem diria o Jorge Andando de Fazer De novo Nos corredores Aqui da linha verde Vamos levantar o giro Para os caras Escutarem nós Esse palhozinho aqui Não está escutando nós Agora escutou Seu puto Segue o fruxo Segue o fruxo Vai dar tudo certo Pior que eu nem lembro Como é que faz Para entrar lá Gosta Eu acho que eu tinha Que entrar aqui Na Marechal Mas o endereço Do Lúcio O Arte Motos Está na descrição Do vídeo Com certeza Eu indico O serviço Do cara É referência Aqui em Curitiba Ah amarelou Serviço De referência Aqui em Curitiba O Lúcio Então vamos Ver se nós Conseguem Um bom preço Lá E pintar Uma toca nova Já nos falamos Aí Piazada Tamo perto Tamo perto Deixa eu ver Se não for Nessa esquina É na próxima Aqui na rua Francisco Nunes Nunes Isso Fica brincando E bate a moto No retrovisor De um carro Aí você vai ver Jorge Aqui na Francisco Nunes O número Eu não sei Mas é aqui Na frente Vocês já vão ver Aqui Antes do Sinalheira Do lado Do Garra Garra Cheguemos Nossa Olha só o eco É aqui Nós conversa Depois Quando tiver Pronto o serviço Nós mostra a moto Aí de serviço Olha Nossa Está bem Ato tudo Tudo A dor Eita 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 Obrigado.